Fala galera, beleza? Aqui é Andros da... Mas você quer trazer mais um guia pra vocês? Dessa vez é mais um guia do World of Warcraft. Dessa vez eu vou ensinar como configurar o Adam Titan Pinal. Que ele vai acabar adicionando um Pinal aqui que vai ajudar muita gente com várias informações úteis. Então sem mais falação, vamos pro vídeo. E como sempre galera, eu vou deixar aqui na descrição o link do Adam pra vocês acabarem baixando e colocando no seu WoW. Mas uma coisa extremamente importante desse Adam aqui é que ele tem vários módulos. Então no caso eu vou acabar deixando aqui na descrição, além do link do Adam, eu vou deixar o link pra uma página que tem vários módulos que você pode acabar instalando. Então tem módulos, por exemplo, de reputação, que foi o que eu instalei aqui. De provisão, de grase, que seria no caso as moedas do jogo e tal. Então tem vários tipos de módulos que você pode acabar instalando. Mas se você quiser, você pode deixar só o padrão que já tem bastante coisa. E outra coisa bem importante é que pra conseguir funcionar todos os módulos, você tem que acabar deixando o Adam Basics, que é esse Titan Pinal aqui, ativado. Porque senão não vai acabar funcionando o Adam. Após ter ativado o Adam, ele já vai começar a funcionar. Pra gente conseguir configurar, a gente vai vir aqui em ESC, Interface, Adam. Você vai vir aqui nessa parte de Pinal Titan, acabar abrindo aqui. E começar a configurar. E uma coisa bem importante antes de a gente começar a configurar é que eu vou acabar fazendo a minha configuração aqui. No seu game você acaba fazendo a sua configuração pra garantir que fique o mais customizado possível. Mas agora iniciando a nossa configuração, a primeira coisa que eu vou mexer aqui vai ser nessa parte de barras superiões. Então aqui na primeira parte a gente tem essas duas configurações. Então a primeira aqui é exibir a barra, então o padrão já tá ativado pra gente conseguir ver. Na segunda parte a gente tem ocultar automaticamente. O que que é isso aqui? Se você acabar deixando ativado, ele vai acabar ocultando aqui a barra e você só vai acabar conseguindo ver ela quando você passar o mouse por cima. Então caso você queira usar isso aqui é bom pra você acabar deixando a tela um pouco mais limpa. E também tem essa parte aqui de baixo que você é centralizar texto. Então como vocês podem ver, a centralização do texto aqui tá no meio. Mas caso você desative, ele vai acabar empilhando da esquerda pra direita. Então caso você queira, você pode acabar deixando isso aqui ativado. E também tem essa outra parte aqui de superior 2 que a gente pode acabar colocando outra barra. Então se você colocar aqui, ele vai acabar colocando duas barras e você também pode ocultá-la automaticamente. E também colocar, centralizar ou não o texto. E indo na próxima configuração a gente tem essa parte de barras inferiores. Então aqui é a mesma coisa, só que aqui embaixo. Então você pode acabar colocando uma barra aqui embaixo. Então caso você queira e ache que é melhor, você pode acabar colocando. A próxima parte que eu vou mexer é uma parte bem importante que é no caso essa parte de planks que vai ser basicamente os discones aqui que a gente vai acabar colocando. E aqui como vocês podem ver, tem vários tipos de planks. Então no caso aqui tem bolsa, conceito, controle de volume, DBM, details. Então como vocês podem ver, aqui também tem outros planks que são de addons. Então no caso muitos addons que você acaba instalando, eles acabam entrando aqui no Titan Panel. E tem uma integração com o Titan Panel. Então no caso aqui, o item level é um addon que eu tenho. Que em breve eu vou fazer vídeo de como ele funciona. O padrão está desativado, mas caso eu clique em cima, eu coloco aqui em exibir planks. Ele vai acabar exibindo. Então como vocês podem ver, ele vai acabar exibindo aqui o meu item level. Então isso aqui é realmente muito útil, sem ter que você abrir um menu, etc. É só você ver aqui em cima. E aqui nessa parte de planks tem várias configurações. Então a gente pode acabar exibindo ou não. Tiar o icone, acabar tirando o texto. O texto do pruling, então você acaba configurando aqui para como ficar melhor para você. Você também pode deixar o pruling do lado direito. Então caso você queira, você pode deixar aqui no lado direito. Ou pode deixar centralizado como fica aqui padrão. Caso você queira, você também pode clicar aqui na posição e colocar mais para direito ou mais para esquerda. Então como vocês podem ver, indo mais para esquerda vai ficar mais para esquerda. Ou você pode colocar mais para direito. Isso aqui é realmente só visual. E na última parte também tem essa parte aqui de barra. Então para o padrão entrar na superior, eu acabei ativando a outra barra aqui para acabar demonstrando para vocês. Então para o padrão entrar nisso aqui. Mas caso eu queira mudar, eu posso colocar nessa aqui de baixo. Como vocês podem ver, vai ficar aqui. Então essa parte aqui é bem pessoal. Caso você queira colocar na primeira, na segunda barra ou na barra de baixo. É só você selecionar aqui. Acabar ativando essa aqui e acabar selecionando essa aqui. Então é realmente bem simples. Então aqui nessa parte de plurings é basicamente o que você vai acabar ativando. Os botões que você vai colocar aqui. Como você vai configurar eles e na posição. Então aqui é realmente uma parte bem pessoal. E você configura do jeito que você quiser. E caso você tenha instalado aqueles plurings que eu acabei falando. Aqueles módulos que eu acabei deixando aqui para vocês. No caso eu acabei instalando um. Que é esse aqui de reputação. Então eu vou colocar para exibir. Ele vai acabar falando para mim qual é a minha reputação. E como eu estou nelas. Mas essa parte realmente é bem pessoal. Você vai acabar ativando ou desativando do jeito que você quiser. E dependendo de quantos saltos você tem. Indo para a próxima parte. Se quiser no caso essa parte de dicas e quadros. Então no caso ele vai acabar exibindo dicas para você do áudio. Eu recomendo você ocultar essas dicas em combate. Para não acabar atrapalhando você. E também tem essa parte de tancar botões. Porque pulpadão você pode acabar mexendo aqui. Então você pode acabar sem querer clicando aqui. E movendo a posição. Então eu pessoalmente recomendo que você acabe configurando. E depois terminar de configurar. Acabe tancando os botões para você sem querer acabar não mexendo aqui. No caso você queira também ter essa opção aqui de baixo. Que seria no caso tancar ou auto-ocultar quando você entrar em combate. Então quando você não estiver em combate. Vai acabar exibindo aqui o Titan Panel. Mas assim que você entrar em combate. Ele vai acabar desaparecendo. Vai ficar oculto aqui. E só vai voltar quando você estiver fora de combate. A próxima parte que a gente vai mexer. Vai ser no caso dessa parte de escala. É fonte. Então como vocês podem ver. Essa primeira aqui vai ser no caso a escala do nosso jogo. Então eu não vou acabar mexendo. Tem essa escala do Titan Panel. Que isso é no caso desse cone aqui. No caso da nossa janela. Então você pode acabar aumentando ou diminuindo. A gente também pode acabar aumentando o espaçamento entre os botões. Caso você quer. Outra coisa que você também pode acabar mudando também é a fonte. Então aqui para dar uma fonte é essa física data. Mas caso você quer você pode acabar mudando. Você também pode acabar mudando fonte size. Então pode deixar maior ou menor o nome aqui. No caso a fonte. Então vai ficar um pouco mais fácil de ler. A próxima parte que tem para mexer aqui. Ser no caso essa parte de transparência. Então no caso você pode acabar diminuindo a transparência aqui da barra. Então para deixar bem visível. Ou menos visível. Ou até mesmo invisível. Então caso você quer só deixar as informações. Mas não queira aquela barra. Aquele painel aqui. É simplesmente deixar a barra que você acabou selecionando aqui em zero. Não é o fade out. Ou você pode deixar no máximo. E a próxima parte que a gente tem aqui. Seria essa parte de pele. Esqueci no caso a parte de skin. Então a gente vai poder acabar escolhendo uma skin aqui. Então tem vários tipos de skin para a gente acabar escolhendo. Eu no caso vou colocar essa all black aqui. Porque eu gostei bastante. E você aqui na parte de transparência. Pode definir se ela vai ser bem mais forte. No caso a cor dela. Ou vai ser mais fraca. Então realmente aqui você decide. Mas então é praticamente isso galera. Isso é o que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Lembrando que esse addon aqui é extremamente simples. E você acabar configurando. Porém ele é muito útil. Por acabar deixando essas informações extremamente úteis aqui. Na mão para a gente. Sabe é só. Simplesmente olhar e você já tem várias informações úteis. Mas então é isso galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece. Dá um like. Se inscreve no canal. Não esquece de atirar o sininho. Para ganhar, ticas e notificações. Cheguem a vocês. E é isso. Valeu. Falou. E até. Até mais. E aí E aí Obrigado.